Um abraço aqui, um tchau ragazzi, per tutti quelli que acompanham a gente. Lá da Itália, o Max, o Max tá num carnaval, Neto, muito diferente, viu? A base da Tomatada, né? É, não. Não é? Lá é laranja. Laranjada, o carnaval lá, eles atacam laranja um no outro. É nosso amigo italiano e ele tá lá na cidade dele, é Turim, Neto. Olha as laranjas. Ó, e... Gente, é coisa de maluco. E é assim, Neto, ele mandou duas fotos aqui pra gente. Olha que lindo, ó. Olha que legal. E ele tá lá, ele tá lá no meio. Ele tá na prática? Ele tá, ele diz que tá... São duas turmas, gente. Olha que legal, né, Maria? Dá uma olhada com a roça. Olha que legal. É muito legal. Então lá, Neto, como é que é essa história aí do carnaval? É o seguinte, são duas turmas, é tradicional, lá a região da Itália, onde se plantam laranjas. As laranjas. E aí, são duas famílias que iniciaram isso. Hoje, pega a cidade inteira, vai turistas. Turistas. São duas carroças. E aí, é o seguinte. Aí, a primeira batalha é sobre a carroça lá. É batalha de laranjada, gente. Já pensou levar uma laranjada, Ana? Hã? Uma laranjada no coco deve doer, não deve? Hã? Hã? Laranjada no coco. Ó, o pessoal que fica aqui em cima, fica cheio de laranja. É a primeira turma. O Max é italiano, amigo nosso. Tchau, Max. Grátis, hein, pela foto. Ele fica aqui em cima. O pessoal daqui em cima, taca laranja de quem tá embaixo. Quem tá embaixo, taca laranja de quem tá em cima. Mas cada bordoada, rapaz, é o carnaval deles. É o carnaval deles. E isso se estende por três dias. É laranja pra todo lado. A Maria, enquanto a gente vai pro intervalo, a Maria vai tentar puxar o vídeo pra gente assistir. É coisa de maluco, laranjada lá na Itália. Mas tá italiano. Italiano toma vinho e taca laranja, né? Vem, então, como é que é o carnaval lá da região de Turim? Olha só, deixa eu ver, Bruno. Só pra falar, pera um pouquinho. Ó, lá é tradicional. Não vai fazer aqui, viu, gente? Isso aí nós estamos exibindo... O nosso amigo Max, ele mora lá na Itália e na cidade dele, isso aqui é tradicional, tem mais de quase 200 anos que eles fazem isso. Então não vou me ventar de fazer aqui, tá bom? É, é a tradição deles, tacar laranja. Aqui a gente pode tacar beijinho. Beijinho não dói, que é bom. Mas vamos ver isso aí. Tela aberta, F11 na tela pra nós aí, dona Maria. Vai lá, pode soltar. Vamos ver. O norte da Itália está vivendo uma batalha épica. Mas as armas usadas são laranjas. E o ritual faz parte dos festejos de carnaval na cidade de Ivréia. Olha isso, gente. A chamada Batalha das Laranjas é um evento de três dias travado todas as primaveras do ano. Olha! Os participantes se dividem em duas equipes. Laranjada pra todo lado, gente. Dá uma olhada. Mas a verdadeira batalha começa mesmo é ao final do evento. Olha! A operação de limpeza necessária para apagar os sinais da Guerra das Laranjas. Guerra das Laranjas. Está aí a matéria da internet. Ei, Max, ele é italiano. Eles fazem isso lá. Eu estou fora, rapaz. Levar uma laranjada dessa dói, né? Eu não quero não. Eu estou fora, viu, gente? Laranja dói. Laranja dói. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Ainda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.